Na última sessão da Câmara, antes do recesso parlamentar, os vereadores aprovaram o projeto que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. A LDO faz uma ligação entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária e seleciona as prioridades e metas que serão previstas no orçamento. A LDO é um compêndio, é um livro de como a Prefeitura vai se portar com o orçamento, chama Lei de Diretrizes Orçamentárias, como vai se portar com o orçamento em 2021. Então ele só está direcionando o que vai ser feito em termos de recursos, em termos de investimentos, em termos de pessoal. O texto já havia sido debatido em audiência pública no final de maio, quando a sociedade pôde apresentar sugestões de maneira online. Dentro desta pandemia, lógico, sem dúvida nenhuma, há uma dificuldade muito grande de prever aquilo que pode acontecer a partir do ano que vem. Mas ao mesmo tempo também nos traz aqui anseios de que os investimentos não parem, que nós possamos ter melhorias no município de Jundiaí, para que esses investimentos não parem na nossa cidade. A LDO foi aprovada por unanimidade pelos vereadores, que demonstraram uma preocupação com o impacto econômico da pandemia sobre a arrecadação e, consequentemente, sobre os investimentos previstos para o próximo ano. E a gente vê que o município buscou e tomou todos os cuidados no sentido de prever algumas ações que realmente, embora essa desaceleração na economia do nosso município foi fatal, inclusive em todos os municípios do Brasil, mas ele buscou ainda dentro daquilo que lhe cabe recursos para ainda garantir investimentos na nossa cidade. A partir desta quarta-feira, a Câmara Municipal de Jundiaí entra em recesso parlamentar até o dia 31 de julho. As atividades administrativas seguem normalmente e o atendimento ao público devido à pandemia continua sendo realizado remotamente por telefone e pela internet. Legenda Adriana Zanotto